Deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo O Atlético Mineiro tem um planejamento aí de estar contratando o volante do River Plate Ele tem 1,82m de altura, tá? Pesa 70kg, galera Exatamente eu sei que vocês não querem saber sobre isso, mas vocês querem saber no caso do jogador em si Ele é argentino, tá? E o planejamento do Atlético é estar contratando o volante Porque também, galera, o Atlético tá disputando o campeonato brasileiro Disputando tudo, galera, no caso, que pode estar disputando Perdeu aí a Copa do Brasil, deu mole, sim Mas aí vamos, no caso, prestar atenção Ano que vem tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, né? Tem o Brasileiro novamente, então a chance do Galo é agora Então, já que o campeonato termina ano que vem, o Galo tem chance, sim Assim que a janela abrir, né, galera? Exatamente que ainda não abriu O Atlético não tá fazendo algumas contratações, no caso, que sejam boas e sejam pontuais Para a equipe que já é muito pontual e tem grandes jogadores no elenco e grandes, no caso, nomes Tá? Como, por exemplo, ali, galera, na marcação eu acho que o Jair é um excelente nome É um jogador que foi uma aposta muito boa para o Atlético Mineiro Uma aposta bem interessante, né? Porque tinha times que não queriam um atleta Como o Atlético quis e pôde estar contratando, tá? E, na minha opinião, ainda também dá para o Atlético contratar No caso, esse jogador é o Nath Fernandes Quem conhece sabe muito bem que é um bom jogador, é um bom marcador, é um marcador forte É um cara do estilo mesmo da Argentina de não desistir, é polivalente Então, ele é um cara que tem bastante características boas e pode agregar ali no elenco E também no time que o Atlético Mineiro tem, tá? Sinceramente, é a minha opinião A respeito sobre isso, eu quero saber a opinião de você, torcedor atleticano e de outros clubes que nos assistem Beleza? Agora, uma outra coisa que eu queria falar E, no caso, a última, galera Simplesmente é nada mais, nada menos do que a entrada do Soteldo Que está aparecendo aqui na tela, tá, galera? Seja aqui ou aqui Está aparecendo aqui na tela, tá? Soteldo deu um carrinho, galera, em mic, tá? Uma tesoura no mic Pra mim, tinha que ter sido expulso, galera Não tinha nem que ter ido ver no bar O juiz está no lance, o juiz vê, no caso, ali Ele está em campo Ele tem que chamar as caras lá do VAR, no caso Ainda me chamam o VAR e não faz nada Aí o Lucas Lima postou, né, galera? Essa publicação foi até do Lucas Lima Ele postou no seu Instagram Segue o jogo Rafael Veiga também postou Eu acho que outros atletas do Palmeiras também postaram Querendo dizer o quê? Ou seja, hoje, no caso, tudo Tudo que aconteceu nesse jogo Esse lance, no caso, que dificultou, tá? Simplesmente desfocultou O Palmeiras está, no caso, vencendo Talvez eles pensaram assim Vou postar isso daqui Vou postar isso daqui Porque, simplesmente, o torcedor palmeirense Pode dar sua opinião Entendeu? Pode dar sua opinião Que é clara Até o torcedor Santista pode falar Quem é realista, com certeza, vai falar Expulsão, clara Não precisa nem ir no VAR O VAR está atrapalhando muito, galera O nosso futebol Muitos vão falar isso Se fosse ao contrário Se fosse Felipe Melo Ou Fagner Eu também estaria falando aqui Mas, sinceramente, a minha opinião é o seguinte, galera Não é porque é o Fagner Ou o Felipe Melo Que tem que, no caso, virar polêmica E é virar polêmica Se fosse Felipe Melo ou o Fagner Entendeu? Não virou porque o torcedor não é de dar essas entradas Entendeu? Não é de dar essas entradas Ele deu essa entrada Não sei porquê, galera Eu não entendi também Eu não sei o que passa pela cabeça do atleta Entendeu? Pelo menos pela minha No caso, passa o que ele tinha que ser expulso Sinceramente Mas, tá tudo bem, né, galera Fazer o que? O VAR, no caso Às vezes interfere muito nos clássicos Ele atrapalha muitas vezes Mas como também ajuda, tá? Tem horas que o VAR é pontual, no caso Ali, pra aquele lance Pra dar aquele pênalti Pra dar aquela falta Pra, no caso, rever E não marcar o pênalti Porque foi fora da área Então, o VAR também é importante pra isso Tá ok, galera? Exatamente E quando o VAR é chamado, galera Eu fico pensando assim Né Pelo meu time Pelo meu time Que todo mundo já sabe, né Qual é? Fluminense Quando o VAR é chamado Eu penso assim Opa, não vai marcar pênalti Quando o VAR lá chega ele É na pênalti, galera Eu não sei se vocês pensam também Do time de vocês Se vocês colocarem alguma coisa Que é a respeito sobre o VAR E sobre esse jogador Talvez possivelmente Está no planejamento da Clássico Mineiro Que é um excelente volante É um volante polivalente Que eu disse De características Boas e de características Que possam ajudar E de alto nível da Clássico Mineiro Também, tá? Esse argentino Tá, galera? De 30 anos de idade Se for um jogador bom pra vocês Coloquem aí nos comentários Se não for Coloquem no caso A respeito do que vocês acham E sobre o VAR Também tá interferindo muito Nesse nosso futebol Que tá acabando muito Com jogos Às vezes Que o placar Não tinha que ter sido esse No caso Por uma bola Que às vezes Foi pênalti O Júlio não quis marcar Pra no caso Não ter que interferir no jogo O adversário Ficar reclamando Ficar no ouvido dele Toda hora falando Então é isso aí, galera Tamo junto Coloca sobre esse lance Do soteal do vermelho Claro Ou no caso Simplesmente Chega lá no VAR Olha direitinho Analisa E dá o vermelho Tamo junto Tchau